Tu és mais precioso que os tesouros dessa terra E tudo aquilo porque os homens fazem guerras Por não saberem como é grande o teu valor Tu és a fonte eterna que jorra em minha alma E nos momentos mais difíceis me acalma Tua palavra me sustenta nas provações Tu és Senhor Escudo, fortaleza e proteção Aquele que responde minha oração E nas lutas se levanta em meu favor Tu és Senhor O único a quem eu rendo adoração Minha maior riqueza é a tua salvação Só Tu és Senhor Levante as mãos e cante o refrão Tu és Senhor Tu és Senhor Escudo, fortaleza e proteção Aquele que responde minha oração E nas lutas, e nas lutas se levanta em meu favor Tu és Senhor Tu és Senhor O único a quem eu rendo adoração Minha maior riqueza é a tua salvação Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Amém Graças a Deus Só Ele é o Senhor Digno de adoração De honra E de glória